E aí galera, beleza? Passando aí pra fazer mais um vídeo da moto Faz oito meses aí que eu peguei a minha Crosser Consegui finalmente descer pra praia e subir com ela Descer e voltar, né? E cara, muito boa a moto, gostei pra caramba Principalmente na descida, desce que é uma delícia Subir, ela consegue manter aí os seus 90 por hora na quinta marcha Pra recuperar ali a velocidade na quarta marcha Quando você tem que diminuir, super tranquilo, ela não sofre Claro que é cansativo, fui pro Guarujá, levei uma hora e meia Mas eu gostei pra caramba de descer com ela, de andar com ela na praia Peguei pequenos trechos aí de terra Andou tranquilo, acho que eu tô melhorando aí nesse sentido de andar em trechos com terra Cara, a minha avaliação por enquanto de oito meses é uma moto excelente Porque ela é proposta, uma moto 150, motor bom pra caramba Não precisa de manutenção nenhuma A única manutenção que precisaria por ela, Cesaro, é lubrificar ali a corrente Mas eu faço isso mais ou menos a cada 2.000 km E mesmo assim faço só por garantia, porque ela não apresenta defeito nenhum Conforto dela tranquilo aí pra você andar uma faixa de 40 minutos Mais que isso, você vai se sentir incômodo Mas ela vai que vai bonito, da hora E é isso aí